Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está vendo mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol. Agora falando de Neymar, chega aos 15 gols em finais na carreira. O atacante garantiu a vitória do PSG sobre o Saint-Etienne por 1x0 passe de Mbappé. Na decisão da Copa da França, ele alcança a marca obtida em 22 finais disputada. Neymar chegou ao seu sétimo título pelo PSG, mas pela primeira vez conquistou uma taça no clube depois de balançar as redes na decisão. Ele fez o gol da vitória por 1x0 contra o Saint-Etienne que garantiu o time parisiense e marcou pela 15ª vez em 22 finais disputadas na carreira. O número considerado apenas a partidas decisivas, ou seja, em competições com finais duplas, como todas as que ele disputou com a camisa do Santos, foram levados em conta os gols anotados no segundo tempo e também não entraram no levantamento as decisões de torneios amistosos, como os Superclássicos das Américas pela seleção brasileira. Das 22 finais disputadas pelo atacante, as 13 contaram com gols de Neymar. E quando ele balança as redes, a chance de título é grande. Apenas uma vez ele marcou na decisão, mas seu time não saiu campeão. Foi na Copa da França do ano passado na decisão contra o Rennes. As decisões que ele fez gol. Foi no Paulista de 2010 campeão, 2 gols na derrota por 3x2 para Santo André no segundo jogo da final. O Paulista de 2011 foi campeão, 1 gol no segundo do Santos na vitória por 2x1 sobre o Corinthians no segundo jogo da final. O Paulista de 2012 foi campeão, 2 gols na vitória por 4x2 sobre o Guarani no segundo jogo da final. Neymar já tinha feito 2 no primeiro jogo da vitória de 3x0 no Santos. Na Libertadores de 2011 foi campeão, 1 gol na vitória por 2x1 sobre o Pinharol no segundo jogo da final. Na Recopa Sul-Americana de 2012 campeão, 1 gol na vitória por 2x0 sobre a Universidade de Chile no segundo tempo da final. Barcelona, Copa do Rei 2014-2015 campeão, 1 gol na vitória por 3x1 sobre o Atlético Bilbao. Copa do Rei 2015-2016 campeão, 1 gol na vitória por 2x0 sobre o Sevilla na prorrogação. Copa do Rei 2016-2017 campeão, 1 gol na vitória, 3x1 sobre o Alavés. Liga dos Campeões 2014-2015 campeão, 1 gol na vitória por 3x1 sobre a Juventus. PSG, Copa da França 2018-2019 vice, 1 gol no empate em 2x2 contra o Rennes com derrota nos pênaltis. Copa da França 2019-2020, 1 gol na vitória sobre o Saint-Etienne. A Seleção Olímpica 2016 campeão, 1 gol 1x1 com a Alemanha com o Brasil campeão nos pênaltis. Seleção Brasileira, Copa das Confederações 2013, 1 gol na vitória por 3x0 sobre a Espanha. Os números de Neymar em finais, finais disputadas 22, finais ganhadas 16, finais com gol de Neymar 13, total de gol 15, finais com Neymar em campo mais 100 gols do atacante. Santos Paulista 2009-2009 vice-campeão, 1x1 contra o Corinthians. Copa do Brasil 2010-2010 campeão, vitória por 2x1. Mundial de clubes 2011-BARCELONA 4, Santos 0. Paulista 2013-SANTOS 1, Corinthians 1, jogo da volta. O Barcelona, Supercopa da Espanha 2013 campeão, Barcelona 0, Atlético de Madrid 0. Jogo da volta. Copa do Rei 2013-2014 vice-real Madrid 2, Barcelona 1. Mundial de clubes 2015-BARCELONA 3, IBERPLATE 0. PSG Supercopa da França 2018 campeão, PSG 4, Mônaco. Neymar entrou aos 30 do segundo tempo. Seleção Olímpica 2012 vice-México 2, Brasil 1. Esses são os números de Neymar em campeonatos mundiais e campeonatos espanhol, campeonato da França e campeonato brasileiro onde jogou.